Olá pessoal, Antônio Nelson aí do canal Nativas do Oco, sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, nós estamos no outono e eu capturei aqui uma abelha jatai. Uma isca que eu instalei nessa árvore aqui, a intenção era capturar a abelha borá. Uma isca de um galão de água de 5 litros e caiu aí, foi uma abelha jatai. O enxame parece que está um pouco meio fraco, mas vamos ver, eu acho que ele vai prosperar aí sim, se Deus quiser. A abelhinha já está aí. Capturado na isca, galão de água mineral de 5 litros. Esse foi o local que eu armei a isca. Bacana pessoal, inscreva em nosso canal aí, deixa um like, comenta e um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.